Abertura Música He vivido casi un siglo, conocido por los mismos Desarmado de por vida, embragado en optimismo Me he entrado nas valletas, desde o patio dos livros Me he quebrado o mortisco, me han fallado os defectos Amiga, amiga, lo siento tanto Nos dias santos, todos desprezados Estamos depois da Super Tocata de Carlos Cabeza com ele no camarim, felizes Como estáis? Muito bem, muito bem O que te pareceu na Tocata? Muito bem, estuvo muito bom Tem um super bom ambiente Na Tocata sempre se define o arco entre a comunidade que tu podes ter no escenario Em termos técnicos que estáis escutando, e o outro que o ambiente que hai para a gente Estava incrível, estuvo bem incrível Se que te quero e não posso defenderme, esconderme de tu santo, o ambiente e coração E não merezco os suspiros de tu corpo Em termos técnicos que estáis escutando, o ambiente e coração Eu sei que minha vida não me expira Em termos técnicos que estáis escutando, o ambiente que estáis escutando, o ambiente que estáis escutando E isso, eu acho que se nota também em que nos alegra muito tocar Nós passamos muito bem tocando e se derraia uma energia muito boa dentro do grupo Que você espera que se proyecte e pareciera que sim Porque agora a noite estuvo super boa e a gente estava resumindo Depois, há outros projetos mais adelante Con Silvio Paredes Que... Hemos tenido umas réplicas electrodomésticas Do José de Bellas Artes Tocamos... A semana passada... O ano passada também tocamos em Liguria No fim do ano como electrodoméstico Para apoiar um documental que está se está fazendo sobre nós No Inedit E... E... E nada... Se... Prende o tiro a circunstancia Así que... Temos planos aí com Silvio para ver se na segunda mitad do ano Empezamos a componer algo juntos Como para poder montar novamente os electrodomésticos Temos muita actividade Se virou um ano muito interessante Em termos de actividade musical Em termos de actividade Em termos de actividade Eu acho que igual se podia arreglar todo Se não era pra tanto Eu 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 era pra tanto Quando eu parti, agora já não, mas antes era como uma obrigação passar por um conservador, ou saber misturar ser um instrumento para poder componer, que é o que me interessa. Menos mal que chegaram justo as maquinitas e sempre fui aficionado a as máquinas, entre as máquinas supli minhas carencias acadêmicas ou destreza instrumental para poder começar a componer, coisa que a tecnologia fez isso, faz que não tenha que passar por essa obrigação de ser diestro em um instrumento para poder fazer algo que qualquer pessoa não pode fazer. A música se convierte em algo mais cotidiano, não algo como assim, que somente os elegidos podem desenvolver. Eu vivo da música, nunca estudia música, sou estafado nessa circunstância, mas se pode ser um aficionado e convertirse em um especialista. . . O que não é? O que não é? O que é que o que o que é? O que é? Se supõe que o arte geral exige um risco, ser criativo, ser original e se colocar com algo mais além dos exercícios de estilos que você pode fazer quando se embarque a coisa. Normalmente, você não parte imitando o grupo que mais gosta. Mas tarde de pronto, você tem que morrer com algo próprio e isso faz muito bem a um mostrar-se. Eu diria que é uma música que me sentiu demasiado para falar dos meus pecados, para reciclar, minha maneira de viver. Se não fosse com a música, seria um desquiciado. Em mim, o melhor do teu canto quer ser é seu parecer o que alimenta a tua cidade. Em mim, em mim, o melhor do teu canto quer ser o melhor do teu canto quer ser o melhor do teu canto quer ser e assim, em mim, o melhor do teu canto quer ser ou, e assim, o melhor do teu canto quer ser E aí E aí E aí